Ó, com a lesão do Jailson, volante do Palmeiras, lesão grave no joelho, a torcida do Palmeiras faz uma campanha nas redes sociais pra contratação do Andréas Pereira, hein? No jogo contra o Palmeiras aqui, ó, teve aquele lance, né? Que revolta tanto a torcida do Flamengo, o erro do Andréas Pereira, que resultou no gol do Davidson. E a torcida do Palmeiras faz uma campanha pra contratação do Andréas Pereira, lembrando, o Flamengo não assinou o documento enviado pelo Manchester United, o Flamengo espera, tenta negociar uma redução do valor da compra do Andréas, e o Palmeiras pode entrar nessa disputa, hein? Já imaginou? Andréas Pereira no Palmeiras, será que o torcedor do Flamengo gostaria ou não? Agora vai começar a querer mais a compra do Andréas, são os bastidores da bola aí, fervendo, hein?